Olá pessoal, estou aqui para mostrar mais um trabalho aí, terminado, o gato de estimação de uma cliente, um detalhe aí, que bacana que ficou, e aqui as fotos que eu usei como referência, vai estar fazendo ele, que foi uma sessão de fotos que eu fui tirando os detalhes, espero que gostem, deixem aí um comentário, muito importante, uma curtida também, e um comentário para saber o que vocês acharam, é muito importante. Obrigado.